Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na Casa das Turbas gravando vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos, a paz de Deus. Para quem curte o nosso canal, é um forte abraço. Se inscreva, compartilhe o conhecimento, tá ok? Vamos lá falar mais um pouquinho, dicas, Casa das Turbas, tá ok, meu irmão? Os irmãos aí ficam ligados, músicos em geral, ficam ligados. Eu sei que tem bastante gente que conhece, mas tem muitos irmãos, né? E os amantes da música em geral não conhecem também, tá? Casa das Turbas aí, tá aí tentando informar os irmãos, tá? Eu gravei um vídeo, irmãos, já gravei um vídeo. Falando sobre cuidar do costume, já postei vídeo aí também de reforma da Turbas. do câncer do instrumento, né? De uma tuba J981, que faz mal até para a nossa saúde, irmãos, tá? Então, o que que acontece? A gente vem alertando, falando. Graças a Deus aí, muitos elogiam o nosso canal, falam, né? Muitos criticam também, né? Mesmo que a gente fale, chama a gente no particular, critica, fala para a gente. Enfim, o irmão, o irmão, esqueci o nome do irmão. Esqueci o nome do irmão. Da J981, de Bandeirantes, se não me engano, no Paraná. Né, irmão? Muita coisa. A gente conversa bastante, deu dito para o canal. Vamos tentar colocar em prática aí, né? No tempo oportuno, tá bom? É, isso aí. O Simão, um vez o vídeo, né? Quem não é inscrito, se inscreva. Né, quem conhece o canal, compartilhe. Né? Ajuda a nós levar mais informações. O que mais que eu ia falar? Muita mãe é meio a idade já avançada, né? Não sou o criador. Vamos tentar aí, né? Tentar falar das coisas, orientar. Os irmãos na copra de instrumentos, falar. Ter irmão que quer comprar errado, ou deixa comprar errado. Ter irmãos que ele decide uma coisa e ele vai até. Então, a gente está aqui para orientar. Estamos aqui para vender, sim. Para ganhar, sim. Já fiz vários vídeos falando. Os irmãos, procura aí, que o nosso canal tem bastante vídeo. Hoje eu vim falar desse trombone aqui, irmãos. Tá bom? Esse trombone aqui é um F670. Né? Vou fazer uma série de vídeos com eles aí. Os irmãos, tem paciência. Vão acompanhando aí, tá? Vou fazer aí uns 3, 4 vídeos, para não ficar muito extenso, do F670, da Veril. Vamos fazer. Né? Vamos fazer. Aqui o instrumento é bom. Né? O pessoal fala do chinês. É que nem eu falo, oriento também. Sobre o que é chinês, o que não é. Tem vídeo no canal também. Vamos falar disso aqui. Não basta o instrumento ser bom, se você não tiver cuidado. Não basta o instrumento ser bom, se você não tiver cuidado. Ah, quanto dura um instrumento, irmão? Um instrumento desse aqui dura 50 anos. Tudo depende do seu cuidado, tá? Isso aqui é um trombone novo. Tá? Um trombone desse aqui, irmãos, não tem 10 anos. Não tem 10 anos. 8 anos. Aí, por volta de 8 anos. É um trombone novo. É do modelo novo. Esse é de 670, da Veril. No próximo vídeo, vou falar sobre esse trombone aqui, que é super bom também. Tá? Vou dar dicas. Vou falar sobre o que está acontecendo com ele. Os irmãos vão acompanhando aí. Tá ok? Eu falei casa das tubas.